Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo concurseiro e amiga concurseira, tudo bom? Aqui mais uma vez o professor Tiago Lopes. Dessa vez estamos aqui para falar do simulado, ok? Do Ministério Público do Rio de Janeiro, prova dia 24 de novembro, agora de 2019. Estaremos trabalhando agora a correção do simulado, que você com certeza foi muito bem, tá bom? Acerca da organização do Ministério Público do Rio de Janeiro, tá legal? Matéria extensa, cansativa, porém, acredito que você conseguiu dominar através do nosso curso presencial ou online, ok? Mais as questõezinhas de prova, mais o nosso simulado. Sem mais delongas, estaremos fazendo correção e acredito que você tenha gabaritado as questões, tá bom? Bom, sem demora, questão de número 1, de olho na tela. 1 não, né? Número 41, de acordo com o seu simulado aí. Consoante com exposto, né? Consonante, né? Consoante com exposto na Constituição Federal de 1988, marca a alternativa correta que diz respeito ao Ministério Público, tá bom? Vamos lá. A autonomia funcional do Ministério Público e a independência funcional são conceitos que são sinônimos. Bom, a letra A está errada, viu, meninos e meninas, porque a autonomia funcional, ela diz respeito à parte financeira do Ministério Público, tá? E a independência funcional, ela está atrelada à função institucional. Função institucional, ou seja, quando eu falo de autonomia funcional, eu digo que o Ministério Público, ele vai ter a sua liberdade para fazer compras, licitar, contratar, fazer proposta ao legislativo para que haja aumento de subsídio ou remuneração dos seus membros e servidores, ok? Propor ao legislativo para que aumente ou diminua os cargos. Então, isso de respeito à grana. Portanto, não são conceitos que são sinônimos. E a independência significa dizer que o Ministério Público, o MP, o membro do MP, só para lembrar, né, o parquê, ele vai ter liberdade na atuação de acordo com o que a convicção dele está atrelado à lei. Por exemplo, na hora de ele ajuizar uma ação penal pública, ajuizar uma ação civil pública, entrar com uma ação, uma ação não, né, um inquérito civil, procedimento, um TAC, tudo que nós estudamos no curso teórico, que são funções institucionais do Ministério Público. Então, nessas funções ele atua com independência, ok? Portanto, a letra A está errada. Bom, de acordo com a letra B, vai trazer a seguinte informação. Por ser uma instituição e não um poder estrutural, poder estrutural, só para lembrar, tá, gente, é o executivo, judiciário e o legislativo. Corrível aqui, dá para ver nada, né? Ô, meu pai. Vamos lá. Estrutural, deixa eu puxar para cá. Executivo, pronto. Portanto, judiciário e o legislativo. Esses são os poderes estruturais que existem no Brasil. O Ministério Público, ele não é um poder estrutural, tá, ele é uma instituição permanente, vinculado, é, uma função essencial à justiça. Vai atuar via de regra, auxiliando o judiciário na busca de dizer o direito da sociedade. Vamos lá. Então, por ser uma instituição e não um poder estrutural, propriamente dito, o Ministério Público não possui capacidade legal para exercer a sua autonomia financeira. Claro que está errado, né, meninos e meninas? O Ministério Público, hoje, tem a sua autonomia financeira de acordo com o que promulga a nossa Constituição de 88. E a autonomia, como já conversamos na letra A, de respeito à grana. Letra C. Ao elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os Ministérios Públicos e Estaduais encaminharão, ou seja, encaminharão essa proposta diretamente ao Legislativo. Também está errado, porque primeiro o Procurador-Geral da Justiça, ele vai encaminhar para o Executivo, tá bom? E depois, o Executivo encaminha para o Legislativo. Então, o que faz estar errado a letra C é justamente a palavra diretamente, porque encaminha para o primeiro Executivo e depois Legislativo. letra D de dado. O MP deverá zelar pelo efetivo cumprimento da lei e deverá atuar na defesa do interesse da sociedade, bem como na defesa dos direitos individuais, seja eles, ou melhor, sejam, né, seja, porque está, dois direitos, sejam eles indisponíveis ou disponíveis. Bom, disponíveis não, tá? Só um comentário, via de regra, via de regra, o MP não atua nos direitos disponíveis, encaminha para o advogado ou para a defensoria, porém, vou até botar aqui, ó, vírgula, porém, se o Ministério Público entender... Ai, gente, desculpa, tá? Se o Ministério Público entender que essa causa disponível, se o Ministério Público entender que essa causa disponível, ela vai ter uma repercussão na via coletiva, o Ministério Público vai atuar, tá bom? Porém, isso tem que estar escrito na questão da sua prova lá do dia 24 de novembro, ok? Regra, o MP não atua em direito disponível, porém, se esse direito disponível resvalar em uma coletividade, o MP vai poder atuar, tá bom? Isso é entendimento consolidado dos tribunais superiores. Letra E. Bom, deve ser o nosso gabarito, até agora ele não chegou lá. O MP é a instituição permanente, essencial à jurisdição do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, o regime democrático, dos interesses sociais e indisponíveis, individuais. Mole demais, gabarito Letra E, tá? Claro que as opções acima foram um pouco mais complicadas, e o nosso gabarito simples é, sim, letras de lei, artigo 128 da Constituição Federal, 127, salvo o melhor juízo, tá bom? Bacana, acertou? Tranquila a questão. Faça suas devidas considerações aí acerca das opções que estão erradas, porque podem ser cobradas na sua prova, ok? Então, vamos lá, questão de número... Ah, só para conferir o gabarito aqui, muito bom, gabarito Letra E, ok? Vamos lá, questão de número 42. Marca a alternativa que se coaduna ao princípio da independência funcional do Ministério Público. Então, você vai ter que analisar a questão sob o prisma deste princípio, tá? Então, vamos lá. Letra A. A independência funcional coexiste com os princípios da unidade, indivisibilidade e hierarquia funcional. A letra A está errada por conta que a Constituição, ela para no terceiro princípio, tá bom? Na verdade, na Constituição fala que vigorará sobre o Ministério Público a unidade, indivisibilidade e a independência funcional. Então, hierarquia funcional não existe dentro do MP. Deixa eu tirar esse teclado aqui. Hierarquia funcional não existe dentro do MP, ok? Letra B. Através da independência funcional, o MP possui a prerrogativa de propor ao Legislativo a criação e extinção dos cargos e serviços auxiliares. E também propor a fixação e o reajuste de vencimentos dos seus membros e também dos seus servidores. Letra B. Ela está errada também, tá, gente? Ah, professor, por que não é letra B? Eu marquei a letra B no nosso simulado. Lembra da questão número 41. A independência funcional, ela é diferente da autonomia funcional. A autonomia de respeito à grana. Isso aqui está no artigo 3º. Assim como está na Constituição Federal, também está no artigo 3º da Lei 8.625, de 93, que vai traçar regras gerais sobre a atuação do Ministério Público no Brasil, tá bom? Ministério Público e Estadual. Dá uma conferida lá, nós estudamos isso aqui. Não é a independência funcional, é a autonomia funcional que permite que o Ministério Público venha propor ao Legislativo a criação e extinção de cargos e também propor a fixação e reajuste do vencimento dos seus membros e servidores, tá? Letra C. Boa essa questão. O princípio da independência funcional está intrínseco, ou seja, está intrínsecamente relacionado, está dentro, sabe? Faz parte ao exercício da atividade finalística dos agentes ministeriais, que são justamente os... parquê, faltou o E aqui, que serão os membros chamados de promotores ou procuradores. Esse princípio da independência funcional, ele, ao atuar dentro dessa atividade finalística, ele vai evitar que fatores externos influenciem no desempenho das atribuições institucionais. Gabarito letra C, sem sombra de dúvida, tá? Marca aí, seja feliz, gabarito letra C. A independência funcional vai fazer com que o membro do MP ou parquê atue de acordo com a lei, com a convicção do que ele tem acerca do que está certo no ordenamento jurídico. Letra D. A independência funcional assegura que os membros do MP não se vinculam aos processos em que atuam, podendo ser substituídos uns pelos outros. Bom, a letra D está errada, meninos e meninas, porque não é o princípio da independência funcional que assegura que o MP vai poder ser substituído. O MP, não digo parquê, né? O membro do MP vai poder ser substituído nos processos. Significa dizer que eu tenho a aplicação do princípio da indivisibilidade. E não da independência funcional. Na letra E, vai dizer, pelo princípio da independência funcional, entende-se que o MP apenas como 1. Por este, entende-se o MP apenas como 1. Ou seja, não comporda a divisão funcional. Também não é a independência funcional. Estamos diante do princípio da unidade. Muito bem. Então, matamos mais uma questão. Número 42, gabarito letra C. Vamos conferir. Gabarito letra C. De olho na tela. Vamos para a próxima questão, número 43. Com relação ao conceito de Ministério Público, aos princípios institucionais, a autonomia funcional e administrativa, a elaboração da proposta orçamentária e aos vários Ministérios Públicos, marca a alternativa correta. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Não anda ressecada. Vamos lá. Letra A. São princípios institucionais do MP, a unidade, a divisibilidade e a independência funcional. Claro que a letra A está errada por conta dessa palavra aqui, tá? E por que eu botei a letra A desse jeito? Na hora da sua prova, não fique nervoso. Procure ficar calmo. Sabe por quê? Parece bobeira, mas a FGV, ela gosta muito de fazer pegadinha na matéria no que se diz respeito ao português. Então, você leu correndo. Você vai deixar uma ou outra questão passar batido e nós estamos aqui para te preparar. Justamente para que você não dê esse mole, ok? Então, leia com calma as questões. Leia com uma certa velocidade, não correndo. Até porque você tem tempo para a prova, mas leia sempre com cautela, tá bom? Letra B. Bom, a letra B, irmão, está na letra da lei, ok? Constituição Federal, entendo ser o gabarito. Vamos ver as outras. Letra C. O MP da União é composto pelo MPF, Ministério Público Federal. É composto pelo Ministério Público do Trabalho, chamado MPT. É composto pelo MPM, chamado Ministério Público Militar. Lembra só um W. Enquanto o Ministério Público do DFT, MPDFT, é equiparado e segue as mesmas regras do Ministério Público Estadual? Claro que não, tá? Nós estudamos que o MPDFT, ele também integra o Ministério Público da União, tá? MPDFT. Então, o Ministério Público da União é formado por quatro ramos do Ministério Público. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal, tá bom? Vamos lá, gabarito. Letra B de bola. Deixa eu ver aqui o erro da D e o erro da E com vocês. O Ministério Público dos Estados e do DF formarão lista sextupla dentre integrantes da carreira, na forma da respectiva, para a escolha do seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do executivo para mandato de dois anos, permitindo uma recondução. A letra A, ela tem apenas um erro. A letra D, melhor dizendo, tem apenas um erro, tá? Não é lista sextupla, é lista tríplice. Marca aí. Tá bom? Lista sextupla é para compor um quinto constitucional e um terço constitucional lá nos tribunais, tá bom? TJ, TRF, esses estão um quinto. STJ, esses são um terço. Artigo 94 e artigo 105 da Constituição Federal. Letra E. Por conta do princípio da unidade, o PGJ pode expedir recomendação com caráter vinculativo, com vistas a servir aos interesses da lei e otimizar a atuação dos membros do MP. Bom, a letra A está errada, meninos e meninas, por conta desse caráter vinculativo aqui, tá? Pode ser algo de caráter facultativo e não vinculativo. Por quê? Justamente por conta de um princípio chamado independência funcional, tá? Então, gabarito letra B, vamos conferir. Tá aí, gabarito B de bola. Vamos para a próxima questão, número 44. E aí, como é que tá as três primeiras questões? Mandou bem? Ok, muito bom. Fico feliz com você ter ido bem no seu simulado. Vamos lá. Na hora da prova, você só vai repetir esse resultado. Tá bom? Vamos lá. Questão número 44. Marca assertiva que não está de acordo com as funções institucionais do Ministério Público. Então, olha que é errada, tá? Descritas no artigo 129 da Constituição Federal de 1988. Vamos lá. Letra A. O Ministério Público tem a função institucional de promover o inquérito civil. Vimos, inclusive, aqui no nosso curso teórico, o que é o inquérito civil. Uma investigação de natureza inquisitorial, facultativa, que não é condição de procedibilidade para a ação civil pública, tá? E está no âmbito da atuação do MP, inclusive de caráter exclusivo. Enquérito civil só o MP pode fazer, tá? A ação civil pública possui outros legitimados. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social no meio ambiente e no meio de outros interesses difusos e coletivos. A letra A está certa. Letra B. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Também está certo. O artigo 129 fala sobre isso. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Ó, falei muito sobre a ação penal no nosso curso. Não quero que você confunda, tá? A ação penal pública possui dois tipos. Tem a ação penal pública e tem a ação penal privada. Essa é a pública e a privada. A ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública, só o MP, tá? Seja ela condicionada ou incondicionada. A privada, só o querelante, que nós chamamos de vítima. Ou representante legal. Deixa eu botar aqui o slide. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados. Nos casos previstos nesta Constituição Federal. Também está certo. E o que sobrou foi a letra E. Vamos ver aqui qual é o erro. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade. Sendo-lhe facultado a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Você sabe muito bem que a letra A está errada. Portanto, o gabarito é a letra E. Por quê? A letra da lei vai dizer que é vedado ao MP prestar consultoria judicial, jurídica e representação judicial para as entidades públicas. Os entes federados. Até porque já há um legitimado para isso, que é a procuradoria. No âmbito da União, você tem a AGU. No âmbito do Estado e do Município, você tem as procuradorias. Vamos lá, gabarito da letra E. Tranquilão. 45. Vamos para a próxima questão. Assim como os magistrados, os membros do MP, gozam de garantia. Melhor, de não, né? Ele estava lutando aqui um artigo definido da garantia. Então, uma dessas opções terá que ter a mesma garantia que é dada aos magistrados. Letra A. Da inamovibilidade. Pois mesmo que queira e preencha os requisitos legais, não pode se remover. Salvo a anuência da maioria absoluta dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça. Você sabe que a letra A está errado. Mesmo possuindo inamovibilidade, isso não significa dizer que o parquê, ele vai ficar vinculado àquela procuradoria ou promotoria até morrer. Sabe por quê? Existem vários institutos que podem... É vários não, né? Alguns que podem mitigar essa inamovibilidade. Falaremos acerca deles agora. Você tem, por ventura, a possibilidade da promoção. A promoção do MP é facultativa. Ok? Via de regra. Por que facultativa? Porque ele pode não querer ir. Mas se ele aceitar, ele vai continuar atuando naquela procuradoria? Não. Ele vai ter a sua inamovibilidade mitigada. Ele também tem a remoção, que é facultativa ou obrigatória. Depende do caso concreto. A remoção dele obrigatória se dá por motivo de interesse público. E a por motivo de interesse facultativo pode ser por permuta ou unilateral. Tá bom? Por isso que está errado. Letra B. Irredutibilidade de vencimento. Pegadinha do malandro. Glú, glú, iê, iê. Porque o Ministério Público não ganha vencimento. O Ministério Público ganha subsídio. Tá? Gabarito não é a letra B. Como muita gente deve ter pensado aí, tá bom? Está errada a letra B por causa disso aqui, ó. Letra C. Da vitalicidade que, no primeiro grau, ou seja, procurador substituto, só será adquirida após dois anos de efetivo exercício. Gabarito letra C. Muito bom. Letra D. Estabilidade? Não. Membro do MP não tem estabilidade. Membro do MP tem vitalicidade. E letra E. Vitalicidade. Não podendo perder o cargo, se não por sentença judicial transitária e julgado, ou processo administrativo disciplinar. O finalzinho está errado. O membro que é vitalício só pode perder o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado, ou seja, aquela que não cabe mais recurso, tá bom? Na número 45, gabarito letra C de casa. Conferindo, está aí para você. Dando sequência, 46. Marque, ou melhor, acerca do que está exposto no ordenamento jurídico sobre o CNMP, ó. Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Marque a alternativa correta. Letra A. Não constitui... A revisão de ofício ou mediante provocação de processos disciplinares de servidor do MP. Já é o gabarito, irmão. Para quem marcou aí, estamos nessa correção, pontuando o que está certo e o que está errado. Tá? O gabarito é a letra A. Nós falamos que o STF tem um posicionamento consolidado, se não me engano foi em 2012, 2013, julgamento, sobre a possibilidade de rever ou não os processos disciplinares contra servidores. E o Ministério Público hoje não tem... O Ministério Público não. O Conselho Nacional do Ministério Público não tem essa competência, tá? Isso está consolidado em um mandato de segurança que está lá colocado na nossa matéria teórica, tá bom? O gabarito é a letra A. O CNMP pode rever os PADs contra os membros do MP, não contra os servidores, tá bom? Vamos ver o porquê que as outras estão erradas. Letra B. O Conselho Nacional do MP compõe-se de 15 membros? Não, são 14. Letra C. Compete ao Conselho Nacional do MP zelar pela independência funcional do Ministério Público? Também está errado porque não é independência funcional, é zelar pela autonomia funcional. D. O Conselho Nacional do MP escolherá em votação secreta o Corregedor Nacional dentre os membros do MP que o integram, admitido uma recondução. Está errado porque o Corregedor Nacional é vedado à recondução, tá bom? Vedado. Somente os Corregedores Estaduais é que poderão ser reconduzidos ao cargo e ainda assim uma única vez. Letra E. O Procurador-Geral da República que preside o Conselho Nacional do MP será nomeado pelo Presidente da República, enquanto os demais membros que o compõem serão nomeados pelo Procurador-Geral da República ante a autonomia funcional dada ao MP pela Carta Maior de 1988. Também está errado porque todos os membros do CNMP serão nomeados pelo Presidente da República, ok? Muito bom. Então, gabarito letra A. Vamos conferir. Gabarito letra A. 47. Marca alternativa que se encontra nos moldes da Lei 8.625. Já saímos da parte Constitucional, ok? Fizemos aí seis questões abordando as partes mais importantes sobre o Ministério Público, como o seu edital veio pedindo, tá? O Ministério Público na Constituição Federal, os princípios, prerrogativas, as funções institucionais e competências e a formação do CNMP. Agora vamos para a segunda maior lei que há no seu edital, a 8.625, de 93. Vamos ver qual é o gabarito. O Conselho de Procuradores, que possui número superior a 60 procuradores de justiça, poderá constituir órgão especial. Muito bem. A letra A está errada porque não são 60. Nós conversamos, eu frisei bem, que são 40 procuradores de justiça, tá? Ó, cuidado com as nomenclaturas. Procurador, eu frisei bastante isso, eu acho que eu fiquei até chato lá no nosso online. Procurador atua na segunda instância. Se falar na prova que são 40 promotores, estará errado, ok? Promotor atua na primeira instância, ou seja, no primeiro grau de jurisdição. Letra B. É vedado aos membros do Ministério Público o exercício da advocacia, exceto em causa própria. A letra B também está errada porque o MP não pode advogar em momento nenhum, tá bom? Letra C. Somente depois de aprovado pela Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral de Justiça deverá ser nomeado pelo chefe do Executivo Estadual? Bom, essa aqui é uma pegadinha muito constante em provas. Trouxe para o nosso simulado, porque no Ministério Público da União tem que passar pelo Senado, tá bom? No Ministério Público da União, porém, nos Ministérios Públicos, vou até tirar daqui para não fazer inferência à Assembleia. Vou botar aqui, ó. MPU, para escolher o PGR, Senado. Porém, no MPE, no MPE, não precisa de legislativo, tá? A lista tríplice manda direto para o Executivo, não tem legislativo. Não tem legislativo, tá? Anota aí. Vamos lá. Letra D. Caso o chefe do Executivo não efetive a nomeação do PGJ, nos 15 dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente no cargo membro do MP mais votado para o exercício do mandato. Gabarito, letra D. Dê dado, tá bom? Dentre os órgãos do MP, quais específicos? Deixa eu ver aqui, ó. Dentre os órgãos da administração superior do MP, temos, por exemplo, o Procurador-Geral da Justiça. Também frisei isso com vocês, tá? Não é procurador, é procuradoria. Vou colocar aqui, ó. Diferente, tá? Vamos lá. Procurador-Órgão de Execução. Procuradoria-Órgão da administração superior. Gabarito, letra D. De dado. Corrigido. Vamos para a 48. A marca alternativa que se encontra nos moldes da Lei 8.625. Letra A. O membro vitalício somente perderá o cargo por voto de dois terços dos integrantes do Colégio Procurador de Justiça. Tá totalmente errado porque o membro vitalício perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, tá bom? Tá certo. Sentença judicial. Marca aí. Transitada em julgado, tá bom? Vamos lá. Letra B de bola. Os membros do Ministério Público têm, dentre outras, a prerrogativa no exercício da função de ter acesso ao indiciado preso, mesmo quando decretada a sua incomunicabilidade. Bom, falamos que, segundo o Código de Processo Penal, hoje já é inconstitucional. Na verdade, não é que é inconstitucional. Foi não recepcionada pela Constituição de 88 a incomunicabilidade do preso, porque o nosso Código de Processo Penal é de 41, tá bom? Mesmo assim, cai em prova, portanto, o gabarito é letra B de bola. Mesmo que o preso fique incomunicável, os membros do MP terão acesso a ele, ok? Então, vamos lá. Letra C. Vamos ver o que está errado aí. Os membros do MP, em disponibilidade remunerada, está dispensado, ao membro do MP, o parquê, em disponibilidade remunerada, está dispensado das vedações constitucionais. Está errado, porque ele continua vinculado, tá? Continua vinculado às vedações constitucionais, como, por exemplo, não pode se filiar partido político, não pode advogar, não pode ser dono de empresa, tá bom? Na verdade, não é que não pode ser dono de empresa, não pode participar da gerência. Vamos lá, letra D. A independência funcional e a vitaliciedade são princípios institucionais do MP? Ó, a independência funcional é um princípio. Porém, a vitaliciedade é uma garantia, tá? Não é princípio, é garantia. Marca aí na sua prova. Letra E. Professor, por que você não marcou a letra E? É, porque a letra A está errada, porque falta uma letra apenas. A banca faz isso, Tiago? Muitas vezes. Não é imediata, é imediata, ok? Bom, o gabarito da número 48 é a letra B de bola. Está aí, conferindo com você, tá bom? Vamos para a questão de número 49. Já estamos fechando o primeiro simulado, hein? Marca a alternativa que se encontra nos moldes da Lei nº 8.625. Os procuradores de justiça das procuradorias de justiça civis e criminais, que oficiem junto ao mesmo tribunal, reuni-se-ão para fixar orientações jurídicas de caráter vinculativo, encaminhando-as ao PGJ. Bom, a letra A está errada, porque não há esse caráter vinculativo. Há um caráter apenas de subsidiar a atuação do MP, mas de caráter informativo, facultativo, para orientar o trabalho um do outro, mas não possui caráter vinculativo, tá? Está errado. Vou botar aqui a letra E de errado, a letra A. Está bem? Compete ao procurador-geral de justiça a prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção, convocação e demais formas de provimento derivado. E a letra B se encontra correta. Falamos sobre as competências também aqui do PGJ, do Conselho, do Colégio de Procuradores, tá bom? Dá uma olhada lá no nosso vídeo para você conferir aí. Letra C. Vamos ver o que está errado. Por atuar na correção e fiscalização do MP, a Corredidoria do Ministério Público é considerada um órgão de execução. Está errado, ok? Porque a Corredidoria é um órgão da administração superior, tá? ADM superior e não de execução. De execução é a Procuradoria, é a Procuradoria, já estava errando, ó. É o Procurador, os Procuradores, Colégio de Procuradores, de acordo com a Lei Complementar 106, na Lei 8.625, que traz o enunciado, só o Conselho Superior, ao mesmo tempo que é um órgão da admissão superior, é um órgão de execução. São o Conselho, Procuradores e os Promotores de Justiça, tá bom? Muito bom. Procurador, Geral de Justiça, Procurador de Justiça, Promotor de Justiça e o Conselho Superior. Letra D de dado. Vamos ver o que está errado aqui. O Corregidor-Geral do MP será eleito pelo Colégio de Procuradores, dentre Procuradores de Justiça, até que está certo, o mandato de quatro anos está errado, o mandato é de dois anos e é permitido uma recondução, tá bom? Letra E. É facultativa a presença do Procurador de Justiça nas sessões de julgamento e nos processos da respectiva Procuradoria? Facultativo não, é obrigatório, ok? Obrigatório, tá? A presença dele lá. 49, então, gabarito letra B. Conferindo aí com você, vamos então para a questão número 50. Marque a alternativa que se encontra nos moldes da Lei nº 8.625, de 1993. Se no curso da investigação policial, o delegado de Polícia Civil responsável constatar indício da prática da infração penal por membro do MP, ele deverá encaminhar os autos, né, aos autos, encaminhar os autos ao PGJ? Que prosseguirá com as investigações? Sim, gabarito letra A. Já? Já, muito rápido. Sem sombra de dúvida, falei. O membro do MP possui uma das prerrogativas de não ser, não poder responder inquérito policial, tá bom? E se na investigação policial descobrir que ele está envolvido? Encaminha para o PGJ. Letra A, o gabarito. B, uma das prerrogativas do membro do MP é ingressar e transitar livremente na sala das sessões dos tribunais, exceto na parte reservada dos maestrados, não, é qualquer parte, tá bom? São deveres dos membros do MP, além de outros previstos em lei, assistir os atos judiciais. Apenas quando obrigatório a sua presença, a letra da lei fala que é quando for obrigatória e conveniente a sua presença, tá? Letra D. E, um dos requisitos para ingresso na carreira exigido pela lei 8.625 é que o membro do MP deve ser brasileiro nato. Também está errado, a letra da lei fala que ele tem que ser brasileiro. Letra E. A reversão é o retorno do membro do MP em disponibilidade ao exercício funcional. A letra E também está errada, porque o retorno de quem está em disponibilidade chama-se aproveitamento. Tá bom? E aí, fechamos então o nosso simulado de número 1. Como é que você foi? Errou algumas? Dá aquela conferida, lê novamente os artigos, lê a nossa apostila, para que você esteja mais preparado. Foi bem? Faça de qualquer forma aquela revisão próxima da prova para não perder nenhuma questão, ok? Daqui a pouco a gente volta com o simulado de número 2, tá? Um beijo no coração, tchau, tchau. 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 Tchau.